Vim em tanta areia, dei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua, avança-se desde a mar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz. Lembrando a seresta que um dia eu fiz, por onde for quero ser seu pai. Já me fiz aquela por não saber, que essa terra me senta meu bem querer, e jamais termina meu caminhar. Calma por em cima de onde for chegar, por onde for quero ser seu pai. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Desce encantado, sei, meu namorado é rei, nas lendas dos caminhos onde andei. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Rodei na roda, andei, dança da moda eu sei. Rodei na roda, andei, dança da moda miro não sei, cansei de ser sozinho. Me leva amor, amor, me leva amor Por onde for quero ser seu pai